Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, manhã de segunda-feira, dia 3 de julho de 2023, começando pelas imagens aí dos moles de torres, hoje nós temos ondas de meio metro, vento nordeste forte na costa gaúcha neste momento, 23 km por hora, teremos rajadas de 35 km por hora na parte da tarde, surf prejudicado em toda a costa do sul do Brasil, dia para o velejo de kite entre hoje e amanhã, vento perde força a partir apenas de quinta-feira. Passando para as imagens agora da câmera que fica em cima da plataforma de Tramandaí, a câmera que fica bem na linha das ondas, podem ver o mar bem irregular realmente, condições ruins para surf, nada de corrente, as ondas com no máximo meio metro, formação ruim, sem condições de surf realmente. Agora a câmera da Malvina, a câmera que fica no lado sul da plataforma de Tramandaí também, para que vocês possam acompanhar melhor as condições do mar, e aí dá para ver, ter uma ideia como as condições realmente hoje estão ruins. Temperatura da água em 17 graus, nada de corrente, tempo parcialmente nublado neste momento aqui, temperatura fora d'água em 19 graus. Então hoje realmente as imagens aí mostram como as condições estão difíceis. Olha a biruta aí tomando um pau realmente do vento nordeste, que deverá ganhar mais força no decorrer do período, parando somente a partir de quinta-feira. Previsão completa, link no final desse vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.